Uma briga de trânsito começou na rodovia MG 050 em Divinópolis. E olha, essa briga só terminou em Belo Horizonte. Resultado, duas pessoas feridas e presos. Confira com a Simoni Oliveira. Um homem foi preso após perseguir um caminhoneiro de Divinópolis até Belo Horizonte. Os dois se envolveram numa confusão e o suspeito teria atingido o motorista com uma marretada e o caminhoneiro teria revidado com uma facada. Segundo o tenente do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, Jouber Dornelas, os dois motoristas foram presos pelo crime de lesão corporal. De acordo com a Polícia Militar, os condutores dos dois veículos começaram a brigar em Divinópolis após o motorista da carreta buzinar para o homem que dirigia o Gol, pedindo passagem. O caminhoneiro havia saído de Franca, no interior de São Paulo. Ele disse que o motorista do Gol o perseguiu até o anel rodoviário de Belo Horizonte. Com medo, o condutor da carreta decidiu retornar pela marginal. Neste momento, com o trânsito parado, o motorista do Gol desceu, tentou invadir a cabine da carreta e deu uma marretada no rosto do caminhoneiro que estava acompanhado da esposa e do filho. O homem precisou ser levado para atendimento médico. Após sofrer a agressão e com medo, o carreteiro, que guardava uma faca dentro do veículo, atingiu o agressor com um golpe na mão e, em seguida, saiu desgovernado pelo anel rodoviário e atingiu outros quatro veículos. A esposa do motorista da carreta acionou a Polícia Militar. Já a esposa do motorista do Gol disse que o motorista do caminhão bateu no veículo e fugiu. Na sua versão, ele teria jogado o caminhão em cima do carro. O caso será investigado pela Polícia Civil. E aí Obrigado.